Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do Comandante Roberto. E, dando prosseguimento ao nosso curso de navegação astronômica, vamos a vídeo-aula número 2. Navegação astronômica e a aula 2. Ela trata sobre a Terra, a esfera celeste e os movimentos reais e aparentes que tem. Os reais, como é que funciona a Terra, corre nesse segmento em torno do Sol e, teoricamente, aparentemente, o Sol girando em torno do nosso planeta. Então, vamos lá. Se você tem dúvidas, não conhece, venha comigo. A Terra é a esfera celeste. Ok? Quando eu trabalho com a Terra, na navegação, eu trabalho num sistema que é o sistema geocêntrico, que era como os antigos viam, achando que a Terra era o centro de tudo. Na verdade, não é. Mas, quando eu trabalho em navegação astronômica, eu considero o nosso planetinho aqui como o centro, e, em torno dele, girando os astros. Porque a gente sabe que não é verdade. A gente gira, nós giramos de leste, de oeste para leste, em sentido antiorário, em torno de uma estrela de quinta grandeza, amarela, que nós denominamos Sol, né? Do grego Helios. E que ainda tem, em paz, cerca de 4 bilhões e meio de anos para queimar toda a energia que tem lá. Mas, vamos seguindo. Quando eu trabalho com a Terra, ela fica dentro de uma bóbada, chamada bóbada celeste. Ela tem o polo norte dela, que, quando você o prolonga até a superfície interna dessa bóbada, nasce o polo norte celeste e, logicamente, embaixo, o polo sul. Aqui, né? Tá ok? O Equador que vem da Terra, ele se prolonga na esfera celeste, e é projetado sobre o nome de Equador Celeste. Tá aqui o Equador Terrestre. Pois bem, vamos lá. O primeiro movimento aparente, logo, do Sol, é que, teoricamente ou aparentemente, o Sol, tá? Ele nasce a leste, atravessa a Terra, teoricamente, e se põe a oeste. Fizeram essa figura aqui, essa gravura, quando, na verdade, seria melhor colocar em oeste aqui, mas tudo bem. É como se você estivesse, né? Do outro lado da Terra, a de sua direita, lá, você iria ver leste, e aqui, a sua esquerda, você olhando do outro lado de lá pra cá, você veria oeste à esquerda. Pois bem, O movimento aparente do Sol, o mais normal que nós encontramos, que nós vimos, é o que os antigos viam. Nascia aquela bola amarela, perdão. Nascia aquela bola amarela, né? Corria a direita deles, corria pelo Sol, pelo céu. Quando essa bola passava exatamente sobre eles aqui, no ponto que a gente chama Zenit, Zenit, é todo o ponto, é o prolongamento de um ponto na Terra, na superfície interna da abóbata, formando uma vertical. Então, quando chegava no Zenit, eles notavam que não tinha sombra. E aí, o Sol começava a se jogar para o oeste, né? A sombra ia se prolongando no sentido inverso, e por aí vai. Então, esse é o primeiro movimento aparente do Sol. Isso daí faz com que seja criado o nosso planeta, que nós chamamos de dia e noite. Prosseguindo. O movimento aparente dos astros, presta bastante atenção nisso aqui, principalmente para aqueles que são navegadores. Olha aí. Existem três posições distintas que nós podemos nos posicionar na superfície do nosso planeta, considerando ele uma esfera, que você já viu na aula anterior, que a Terra não é esfera, que era um elipsoide de revolução. Então, a primeira, vamos supor que você está sobre o Equador, ok? Aqui tem o ponto norte, aqui tem o sul. Imagina você em pé aqui, ó. Imagina você em pé. Desculpa o que eu vou fazer, mas é uma maneira, vê se você consegue entender. Eu estou aqui com controle aqui. É como se ficasse bem aqui, assim, ó. Como se isso ficasse aqui em pé em você. E você está girando assim, ó. Porque você gira de oeste para leste. Então, se você está sobre o Equador... Pessoal, eu falo para os meus alunos de astronomia, de navegação astronômica. Quando você trabalha nessa área, você tem que ficar sempre se imaginando fora da Terra, literalmente. Então, para você entender isso aqui, tá? Você vai imaginar que você está em pé sobre o Equador e a Terra está girando no sentido anti-horário. O que é que vai acontecer para quem está aqui? Simplesmente, o que vai acontecer, né? É que os astros, teoricamente, eles vão nascer lá do outro lado da Terra, a leste. Eles vão subir sempre formando um tempo exato aqui de 12 horas. Quando eles chegam bem aqui, é meio-dia. Quando chega bem aqui, ele se põe e ele nasce aqui. A gente diz que você está na latitude leste, perdão, latitude zero. É sobre o Equador. Aí, o que acontece com a maioria de nós, seres humanos, é que a gente está numa latitude que é diferente de zero. Ou seja, você está em pé sobre qualquer ponto da Terra, desde que não seja o Equador. Então, olha aí. Se você estiver aqui, bem nesse ponto, e você prolongar até a superfície interna dessa abóbada dentro da qual se encontra o seu planeta Terra, quando a Terra girar de lá, vindo lá de leste para oeste, considerando que a Terra está inclinada, né? Nós já falamos em precessão, 23 graus e meio ela está inclinada. Esses astros, eles sempre vão nascer, viajar e descer e se por aqui, no sentido como se fosse oblíquo. Tá? Isso a gente não consegue meter, literalmente, na cabeça de você, o nosso telespectador aí, a pessoa que está estudando aqui comigo. Isso você tem que se imaginar. Ok? Quando você não está sobre o Equador e você não está em nenhuma latitude que seja zero, você pode estar numa latitude de 90 graus. A latitude, a gente vai estudar, ela vai do Equador até o Norte, 90 graus, e do Equador até o Sul. Então, se você estiver sobre o Polo Sul, imagina você, bem aqui, em pé. Eu ainda vou procurar modificar isso. Vou procurar modificar isso aí para poder colocar até um bonequinho que vai ficar mais fácil para os meus alunos entenderem, os meus seguidores. Se você estiver em pé aqui e a Terra gira da esquerda para a direita, o que é que vai acontecer? Você vai ver os astros no céu, no firmamento, dando voltas assim, sem se pôr no horizonte. A mesma coisa para quem está aqui no Polo Sul. Teoricamente está, né? Teoricamente está de cabeça para baixo. Mas em questão espacial não está, não. É outro esquema lá, já é física. Tudo bem? Então, se o Sol estiver acima do horizonte desse observador, ele não vai se pôr. Ele vai passar simplesmente seis meses aí, num verão. Quando terminar esses seis meses, que ele passar, vai chegar num ponto chamado primeiro ponto da Libra, a gente vai estudar na Eclítica, ele vai se pondo, ele vai descendo aqui, vai ficar claro para o Sul e escuro. Então, vai virar aqui uma noite eterna, teoricamente, de seis meses. Então, esse é o movimento aparente dos astros para quem se encontra, respectivamente, sobre o Equador, em qualquer lugar que não seja o Equador ou os polos, e sobre os polos. Está ok? Prosseguindo. Os movimentos reais da Terra. Pessoal, a Terra, quando a gente ensina e estuda astronomia, como eu faço também, ela possui nada mais, nada menos que 14 movimentos. Está ok? Mas, para o estudo da navegação astronômica, a gente só considera quatro. Nós só consideramos quatro. Quando você chega no pré, por exemplo, o meu filho está no pré, está no primeiro ano, que tem agora esse negócio de curso médio, tem primeiro e segundo, antigamente era o Jardim da Infância, tinha alfabetização, tinha os cinco anos do primário, quatro anos de ginásio, três do científico. Quando nós estudávamos ali, como vocês estudam, no estudo médio hoje em dia, principalmente até a sexta série, eu acredito, vocês só estudam dois movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Mas nós vamos estudar aqui, a gente vai tirar dez e vai estudar esses quatro. Rotação, translação, precessão e notação. Então, vamos ver cada um deles. O movimento de rotação da Terra é esse aqui, o seu planeta, ele é um planeta que ele tem o eixo dele inclinado, o único planeta que nós temos conhecimento, tanto no sistema solar, quanto na galáxia, até agora que eu saiba, é o planeta Vênus, que ele gira com o norte dele, aqui, e o sul dele aqui. Então, ele gira como se fosse uma bola de futebol, assim, ou uma bola de bilhar, ou uma bola de sinuca, ou de boliche. É o único que nós conhecemos. Isso é porque já inverteu aqui a posição do eixo dele. Está ok? A Terra tem um eixo, esse eixo está inclinado 23 graus e meio, e esse movimento de rotação é o movimento que a Terra executa em 24 horas, que, na verdade, não são 24 horas, porque nós usamos uma coisa chamada sol médio. O sol que dá um broseado quando você sai na rua, quando você vai para a praia, você vai à piscina, é o sol verdadeiro. Mas nós usamos na navegação um sol conhecido como sol médio, porque nós atribuímos uma velocidade para ele. E, assim, nós fechamos um dia em 24 horas, quando, na verdade, é 23 horas, 56 minutos e mais uns segundos, que, somando tudo, no final, vai nascer no final de tudo um ano chamado ano bissexto, que é aquele que tem 366 dias. Esse é o movimento de rotação. O de translação é aquele que o sol executa. Em 365 dias, a Terra executa em torno do sol. É um movimento verdadeiro. Esse caminho aqui, a gente vai ver que o nome desse caminho que a dona Terra percorre aqui, é conhecido como eclítica. A Terra chega num ponto mais próximo dele, no periélio. Ela vai diminuir a velocidade, porque a força centrífuga dela vai diminuindo, chega no periélio, chega no afélio lá, periélio, e por aí vai, que são os dois pontos cruciais que tem lá. Movimento de translação que gera os anos terrestres. O movimento de precessão da Terra, ele, para você entender, ele é considerado mais ou menos assim. Eu venho de um tempo que nós jogávamos pião. A gente jogava pião, era uma festa. Quando eu digo que nós tínhamos infância, hoje as crianças, infelizmente, você nota, as crianças são tudo presas. Eu venho desse tempo de acordar, ir para a chuva, e não tinha nada de vai gripar, esse menino vai adoecer, enfim. Quando a gente joga um pião, ele tem a força centrífuga dele, mas devido ele começar a perder energia para continuar sempre sublime ali na vertical, ele começa a perder velocidade e o eixo dele começa a inclinar porque ele começa a ir para o lado até parar quando ele cai no chão. A Terra faz a mesma coisa. Atualmente, nós temos 23 graus aproximadamente e meio de inclinação do eixo terrestre. Aqui, e atualmente, esse nosso eixo aqui aponta para uma estrela chamada polares, que é a estrela polar. Quando o navegador consegue, no mar, tirar a altura da estrela polar, ele descobre qual é a latitude que ele está aqui na Terra. Esse é um cálculo que não é para falar agora. O movimento precessional da Terra é um movimento circular em relação ao eixo, que faz com que forme um cone. Então, o eixo da Terra ele forma um cone cuja esfericidade superior, essa base, essa circunferência, esse círculo aqui, o eixo viaja na periferia dele. E ele vai cada vez mais se inclinando. Entendeu? Só que levam milhares de anos à Terra até conseguir chegar a dar uma volta. Esse é um movimento de precessão. Agora, lembre-se que ao mesmo tempo que o peão vai perdendo, assim, ele vai começando a inclinar, o eixo desse peão ele começa a cair no espaço. Ele vai descendendo, como acontece com isso. E aí nasce o movimento que a gente chama de nutação terrestre. O movimento cônico que o eixo da Terra descreve a boba da celeste na superfície dela, está aqui, gera um cone. Então, isso é o movimento de nutação. É na forma de uma pequena elipse que gira aqui. A precessão gera o deslocamento da Terra, formando isso aqui só. Mas o deslocamento real da Terra, ele descendendo, ele caindo para ela inclinar, é conhecido como uma nutação. Nós temos em R aqui, nós temos R aqui, a rotação, P, a precessão da Terra e a nutação, que vai fazendo com que cada vez mais essa elipse aqui que começa com o círculo vá se estendendo no cosmos. Ok? Vejamos agora as linhas da Terra. Você precisa conhecer, principalmente o navegador, esses círculos menores e esse máximo que tem aqui. Um círculo máximo é todo o círculo que tem na superfície da Terra ou numa esfera que ele tem o diâmetro da Terra. Ok? O único círculo que é perpendicular ao eixo da Terra e que é um círculo máximo é o Equador. Tá? Quando você chega nessa latitude, bem aqui, você vai saber futuramente por que 23 graus e 27 minutos, quem te diz que é 23 graus e meio, esse paralelo que passa em cima dessa latitude é conhecido universalmente como trópico de câncer. Tá? Quando você chega na latitude norte de 66 graus e 33 minutos, você tem esse círculo aqui considerado e chamado como círculo por ártico, porque lá embaixo na mesma latitude que é sul tem o Antártico. Então, eu tenho o Ártico aqui e tenho o Antártico. Isso delimita essa área polar tá? Eu não tenho navegação polar, nunca fiz curso de navegação polar e nunca fui lá. Me aproximei muito pra cá, mas não ao ponto de chegar nos polos. Tá ok? Quando você desce e pega o paralelo de 23 e 27 sul, tá? Você vai descobrir futuramente, vai ver, que é porque o sol chega bem aqui nessa latitude, ele vai, a Terra vai subindo, aparentemente é o sol que vai. Quando ele começa a descender, ele vem aqui embaixo, ó, ele chega no máximo, da excentricidade, felicidade do trópico de Capricórnio. Então, são as linhas fundamentais que eu uso na minha navegação na Terra e na astronômica. Meridianas e paralelas, tá? Todo círculo máximo que nasce num polo e vem ao outro aqui, que tem, logicamente, o mesmo diâmetro da Terra, é conhecido como meridiano, tá aqui, a Terra tem finitos, mas infindáveis meridianos, colocar o dedinho aqui, nasce lá e vai até o sul. Essa parte do meridiano que você vê à vista é chamado meridiano superior, mas quando ele passa lá pra trás, ele é conhecido como meridiano inferior, tá ok? Esses meridianos, quando eles cruzam com círculos menores, aqueles que não têm o mesmo diâmetro da Terra, eles são conhecidos, esses círculos menores aqui, como paralelos de latitude, tá aqui, e eles vão se distanciando do Equador, tá ok? Sobre o Equador, nós vamos medir a longitude, que é representada pela letra grega lâmida, tá? E sobre os meridianos, nós vamos medir a latitude. A latitude varia de 0 a 90, porque vai do Equador pro norte e pro sul. E a longitude, ela nasce sobre o meridiano, chamado meridiano de Granite, é outra aula. Tem os fusos, o horário, você vai saber o que é fuso. Vai pra leste e vai pra oeste. Temos o Equador, o hemisfério sul, o hemisfério norte e aqui esse meridiano de Granite. Repetindo, a partir do meridiano de Granite, pra direita, leste, eu meço as longitudes leste e pra esquerda as longitudes oeste. E sobre os meridianos, eu meço as latitudes. Continuando. A gente vai parando por aqui, né? Espero que você tenha gostado nesse vídeo aqui de 20 minutos e você vai tendo um certo esclarecimento. pessoal, tem gente que já me escreve, né? Pega o meu e-mail, já manda, poxa, comandante, a aula que o senhor deu é excelente sobre isso, estrela, não sei o quê, só que deveria ser mais tempo. Pessoal, navegação, como eu sempre digo, ela é multidisciplinar. Ela vai do direito marítimo até a biologia marinha. Quando você trabalha com astronomia, é muito profundo, literalmente, esse assunto. então a gente vai mostrando aos poucos para você se adaptar tanto para quem não navega como para quem navega, para quem pretende fazer o curso de astronomia, o vestibular para encarar a área de astronomia e por aí vai. Eu acredito que deu para sanar dúvidas, para esclarecer e para também matar a tua curiosidade. Então eu sou o comandante Roberto Andrade, esse é o meu e-mail, tá ok? Se você gostou, você dá aquele like, inscreva-se no nosso canal e muito obrigado pela atenção que você me dispensou, nos dispensou. Até a próxima, eu vou ficando por aqui e fiquem todos com Deus. Tchau.